E hoje, gente, mais de 100 escolas municipais de Uberlândia também retomam suas atividades escolares. Alunos da rede já se preparam para as emoções do período escolar com muita animação e grandes expectativas, né? Vamos conversar com o Vinícius Lemos, que chega trazendo as informações. Ele está em frente a uma escola e mostrando esse retorno aí da criançada, da meninada para a escola. Cadernos, hein, Vini? Você se lembra? Acho que dá até uma nostalgia, né? Aquele cheiro de caderno novo, de mochila nova, os lápis com aquelas pontas, né? Bem bonitinhas. É bom demais esse retorno, não é, Vini? Fala a verdade. Eu fico com saudade. Eu adorava voltar para a escola. Bom dia para você. Movimentação intensa por aí já. Bom dia, Miri. Bom dia a todos. Pois é, eu estou bem aqui ao lado da Universidade da Criança. A gente tem três instituições aglutinadas aqui no bairro Brasil. E eu vou sair da imagem porque o importante são os meninos. E eles são 70 mil voltando hoje às aulas em Uberlândia. Isso aqui é apenas uma parte desses alunos nas escolas municipais aqui de Uberlândia. Os diretores de 122 escolas municipais já se reuniram no final do mês passado para a discussão dos projetos que serão colocados em prática em mais um ano letivo. Olha, a gente está aqui no bairro Brasil, mas não são todas as escolas que vão voltar, não, viu? Teve um probleminha em uma delas. A Secretaria de Educação do município informou que as aulas da Escola Municipal de Ensino Infantil do bairro Shopping Park foram adiadas. Segundo a Secretaria, isso aconteceu por conta das últimas chuvas. Aí as obras de reforma da instituição atrasaram e ainda não estão prontas para o recebimento das crianças, dos jovens lá no bairro Shopping Park. Uma nova avaliação vai ser feita amanhã para verificar a possibilidade do funcionamento a partir de quarta-feira. As demais instituições de ensino da rede pública municipal seguem com o início hoje tranquilamente. Muitos pais aqui já chegaram aqui na Universidade da Criança. Muitas crianças já estão por aqui aguardando aquela hora que os portões se abrem e eles entram na sala. Mery, você falou da nostalgia de voltar à aula, eu tenho essa nostalgia, só que hoje estou com o coração apertado porque Miguelzinho está indo para a creche e também a Sarinha está voltando para as aulas. Aí o pai, a mãe, eu e a Di estamos com o coração apertadinho, mas a gente sabe que vai dar tudo certo, escola é importante e criança tem que ir para a escola. Mery? Ai, Vini, olha, eu me solidarizo com você porque de fato é um dia muito, mas muito difícil. Quem tem um bebezinho em casa sabe, né? O primeiro dia de aula, se separar assim, vai ser um dia que você vai precisar dar muito apoio, viu? Para a sua mulher e acolher também essa dorzinha porque ela realmente existe. Mas depois passa quando a gente vê os nossos filhos chegando animados na escola, sendo bem cuidados, aprendendo coisas novas, fazendo amizade, né? Aí dá aquele conforto no coração, a gente pensa que bom, que bom que eu fiz a escolha certa. Lá em casa está todo mundo muito animado, viu? Dormiram até tarde organizando mochila. Olha lá, olha que gracinha, gente. Olha que coisa mais fofa indo para a escola. Tenizinho, né? O suéterzinho. E é isso, os pais dando aquele apoio moral. Olha aqui, a família toda foi. É isso, gente. É um dia feliz, né? A criançada retornando. E tem que ter muita paciência também, porque foram muitos dias fora da escola. Então até que essa rotina se ajuste novamente, leva um tempinho. Que bonita. 10 para 7, daqui a pouquinho eu volto a falar com o Vini. Eita, Vini, Miguelzinho entrando então na escola.